Olá pessoal, aqui é o Fábio da Balsam Treinamentos e neste vídeo vamos continuar nosso estudo sobre formulários HTML. Desta vez eu vou apresentar alguns controles que são exclusivos da versão HTML5. A versão HTML5 trouxe a possibilidade da utilização de uma grande quantidade de controles novos, não só dentro de formulários, mas também vários outros tipos de elementos. Mas aqui neste vídeo a gente está falando sobre formulários, então eu vou mostrar alguns desses controles, os controles relacionados a data e hora, calendário, data e hora, e em outros vídeos eu vou mostrar outros controles específicos do HTML5. Então você está vendo na tela aí um pequeno formulário que tem algumas informações interessantes. Existem campos para a entrada de data, hora, semana e mês. Semana do ano, mês do ano, uma hora de cadastro, por exemplo, e uma data que eu utilizei como data de nascimento. Todos esses elementos aqui são controles do HTML5 e são muito interessantes e muito úteis para as páginas. Vamos dar uma olhadinha rápida em como eles funcionam e depois eu mostro os códigos que implementam esses controles, que são bem simples. Então vamos supor que eu queira colocar um calendário dentro de um formulário HTML para o usuário poder escolher uma data. Eu tenho um controle específico para isso que permite colocar na página essa caixinha com dia, mês e ano. E veja que interessante, ao clicar eu posso digitar um dia, mês e ano. E se eu preferir eu posso clicar nesta setinha para abrir o calendário em si. Olha só que interessante. E aí eu posso selecionar uma data clicando no calendário. Por exemplo, vamos supor 25 de janeiro. Eu dou um clique e automaticamente já aparece 25 de janeiro de 2019. Se eu mando enviar esse formulário, aqui em cima você vai ver data de nascimento igual 2019-01-25. Ou seja, a informação, ou seja, a data que foi selecionada e enviada para o servidor. Pode ser capturada lá e trabalhada tranquilamente. A mesma coisa para a hora. No caso do controle de hora eu posso clicar nos elementos de hora e minuto. Por exemplo, agora são 15 horas e 20. Só digitar. Eu também tenho esses controles de incremento para você aumentar ou diminuir o horário, hora e minuto com facilidade. A mesma coisa aqui. Também posso aumentar e diminuir os dias, meses e o ano. Clicando nessas setinhas para cima e para baixo. No caso do calendário, lembre-se. Eu posso abrir o calendário. Que inclusive pode ser alterado. Posso, por exemplo, selecionar um outro mês. Ou então selecionar um outro ano. Eu posso ir para frente e para trás assim sucessivamente. Então 2015 e por aí vai. Muito bem. Um outro controle interessante é o semana do ano. Esse controle permite que você determine o número da semana do ano. Você pode digitar diretamente o número da semana e o ano. Ou clicando aqui nessa setinha. Ele vai abrir um calendário. Onde você pode selecionar, por exemplo. Vamos supor, 1 de janeiro. Aqui no lado esquerdo já tem a semana. O número da semana. Então clicando aqui ele vai dizer a semana 1 de 2019. Ou então, vamos para um outro mês qualquer aqui. Vamos para dezembro. 21 de dezembro. Aí vai ser a semana número 51. E assim por diante. E para o mês do ano a mesma história. Aqui eu posso ter o mês do ano e o ano em si. Posso clicar direto aqui para digitar ou selecionar na caixinha. Então se eu clicar em qualquer data de um mês. Ele vai dizer mês de janeiro de 2019. Porque eu cliquei em uma data de janeiro. Mesma coisa para outros meses. Ou outros anos. Clicando nessa bolinha aqui. Ele pega a data atual. Então para colocar esses controles. Num formulário que são bastante úteis. Como você já deve estar imaginando. E poder enviar esses dados todos para o servidor. Como é que a gente deve proceder? É muito fácil. Basta a gente utilizar os novos controles do HTML5. E eu os criei aqui nessas quatro linhas de código. Eu associei um label para cada um. Que é para poder mostrar essas frases aqui na frente. Data de nascimento, hora do cadastro, semana do ano e mês do ano. E aí eu criei os elementos. São todos input. São variações do input. Só que os tipos são diferentes. Então para o calendário geral. O tipo é o date. Então input type date. Aí você coloca um id para poder identificar o elemento aqui com o label. E o name para poder enviar o dado para o servidor. Lembre que o name é extremamente importante nesse quesito. Capturar a informação e enviar para o servidor. Para exibir a caixinha de horário. O tipo é time. Input type igual time. Então lembra. Date é o calendário. Time é o reloginho. Para capturar a semana. O type é week. Significa semana em inglês. E para capturar o mês. O type é igual a month. Significa mês em inglês. Para todos eles eu coloquei um id. Assim eu posso vincular os ao label. E também aplicar, por exemplo, o CSS. E um name. Que é extremamente importante. Porque esse name é como se fosse uma variável. Que vai receber o valor que o usuário selecionou. Para enviar para a internet. Tranquilo? E assim a gente criou esses caras todos. Eles podem ser manipulados. Os valores que são entrados aqui. Podem ser manipulados lá no servidor. Ou na própria página. Usando JavaScript. A gente vai ter umas aulas de JavaScript. Para fazer esse processamento de informações de formulário. Um pouquinho mais para frente. Beleza gente? Então é isso. Apresentei nesse vídeo. Esses controles HTML5. Que tratam de calendário, data e hora. Existem muitos outros controles disponíveis. Nessa mesma pegada. Para formulários. E nos próximos vídeos. Eu vou falar sobre mais alguns deles. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da BOS no Treinamento. Se você não se inscreveu ainda. Se já for inscrito. Não deixe de clicar no sininho. Para ativar as notificações. E receber avisos sobre novos vídeos. E também não deixe de acessar o nosso website. www.bosnotreinamentos.com.br E acessar as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado. E até a próxima. Pessoal. Também gostaria de agradecer. A todos os que têm contribuído com a BOS no Treinamento. Na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui. No meu lado esquerdo. Do meu lado direito. E sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a BOS no Treinamento. Pode nos fazer uma doação. Via Paypal. Ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado pessoal. E até mais.